Olá, maquiador! Tudo bem? Não era assim pra começar... Para que tá feio! Passar esse contorno marcado todos os dias, andando na luz do dia, com o contorno todo sem esfumar. E se você é uma dessas pessoas como eu, que já até saiu assim, com o contorno marcado, eu tenho uma dica pra você nesse vídeo. Mas antes de começar, já começa se inscrevendo aqui, ativando a notificação pra você não perder nenhum vídeo do canal. E vamos começar! Hoje eu não quero falar com você sobre tipos de rosto, rosto oval, rosto retangular, nada disso. Eu quero falar sobre o esfumado do contorno, que é muito importante, porque muita gente vai, passa o contorno escuro, e aí não consegue esfumar, aí algumas áreas ficam com buraco. você às vezes não sabe se esfuma com beauty blender, se esfuma com pincel, enfim, com que produto que você usa pra esfumar. Então eu quero te dar uma dica, que eu sei que vai fazer diferença na sua vida, assim como fez na minha, como maquiadora profissional. E você não vai ficar errando mais, você vai conseguir um degradê perfeito do contorno de rosto, e principalmente pra foto, você que adora tirar, né, uma selfie, tirar um monte de foto, você vai conseguir um efeito lindo. É bem simples, você precisa ter dois pincéis pra conseguir fazer isso, um pincel de pó maior, que é o pincel broxa, e você precisa ter um pincel de contorno, que é esse pincel pequenininho aqui. Se vocês quiserem saber a referência dos pincéis que eu tô usando, eu vou deixar na descrição, aqui embaixo. Sempre dêem uma olhada, que eu sempre coloco informações importantes no box. E se você quer fazer um contorno que fique em degradê, o que você geralmente faz? Você faz um contorno em creme, depois sela com pó a pele toda, e depois faz o contorno em pó. Só que isso demora muito mais, e é um pouco mais difícil, principalmente pra quem não é maquiador profissional, fazer o contorno em creme. Então, se você quer o efeito do contorno em creme só no pó, você vai começar esfumando com um pincel grande. E aí, esse primeiro esfumado de contorno, você vai na cor, você sempre faz o seu contorno, de acordo com a sua tonalidade de pele. E aí, eu uso, geralmente, na minha pele, eu começo com um contorno mais quente, indo até aqui, próximo do lábio. E aí, eu venho de fora pra dentro, fazendo um movimento de contorno um pouco maior. E depois, eu venho com um contorno mais frio, só do lóbulo da orelha até a metade. A dica é essa, você não pode puxar esse contorno todo até o batom, senão vai ficar marcado e não fica em degradê. Então, se você usar duas cores de pigmento, um mais quente e um mais neutro, você vai conseguir aquele efeito em degradê, um efeito perfeito pra foto, e é muito mais fácil de esfumar. Pra fixar isso tudo, você pode finalizar com um pó fixador. Eu uso o da Criolan pra finalizar. Ou então, você pode usar o próprio spray. O spray que eu uso também é da Criolan, que fixa e não sai de jeito nenhum. E aí, você não precisa, necessariamente, fazer um contorno em creme, porque dá muito mais trabalho, é um pouco mais difícil. Com um contorno em pó, você vai conseguir o efeito. E você só precisa de dois pincéis. Se você gostou dessa dica, eu vou te pedir uma grande ajuda. Compartilhando esse vídeo, mostrando pra maquiadores, pra quem gosta de maquiagem, tudo isso ajuda muito o nosso time a crescer, que tá crescendo a cada dia a mais, e também me incentiva e me motiva a fazer mais vídeos pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu não sei me despedir. Tá? Vocês já sabem disso, vocês já me seguem, não sabem que eu não sei despedir. Então, um beijo.